o salve galera sejam muito bem-vindos aqui no meu canal do youtube me chamo o matheus weiger mais conhecido como mwhs nesse vídeo de hoje a gente bateu uma gameplay monstra com liminha em live confere o resultado aí se tu gostar deixa o like se inscreve no canal que eu tô chegando a quase dois mil inscritos tá guisado é muito importante que você se inscreva no canal para que eu consiga postar mais vídeos ao longo da semana tá bom conto com vocês e bora de vídeo Deus que drama segunda-feira fazendo esse drama salve galera salve limas cara aquele ruxá para ver se eles estão espertos bora eu sangras e eu sangras e quinta no terceiro e fala ué cadê o prata alô vai voltar eu vou ser prata pela porta na casinha vou plantar por terra quiet é meu beleza beleza tem um miolo eita mais um peguei o terra rádio a rata para o miolo ainda vai vir pela casa vai vir pela casa beleza se cagou ele se cagou ele se cagou eu vou cair doutor em vai lá faço forte eu tô sem nenhuma granada cair rampa eu vou plantar para o bebê ele minha o prato foi duto aí vila mas olha que da hora o destaque ali tá vendo mano mandei de agora tá aparecendo o pin um pouquinho atrás do destaque cara achei isso muito da hora o último terra eu acredito beleza beleza rapaziada eu não consegui trocar tem alguém pensando em mim a ser da terra galera eu tô sem passar atrás nessas neuras aí eu vou a gente pode subir tudo que eu fora fora na smoking que ele não direita vindo a mana escaram do outro Azeite, azeite. Tem um azul. Azedou. Peguei um azul. Peguei isso na casinha. Dois falsos, clear. Valeu, valeu. Puxa, Alpe. A gente tá na vantagem, vai pra desvantagem. Azeite, Secret. Porta! 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 Olha a brilhante caindo aí. Duto é meu. Tá. 20 segundos, verdade. Vamos ter que entrar A. Tem um Duto! Tem um Duto! Tem um Duto aqui comigo. 10 segundos. Tô indo plantar. Plantei pro terra. Tem smoke, cuidado. Liminha, eu vou dar a volta pro cat, tá bom? Ele pode sair. Tá, eu tô mirando o miolo. Esse aqui! Esse aqui! Fudeu! Esse aqui, miolo. Boa! Sacar o Liminha. Tá. Obrigado. Ô, vamos uma forte pra B? Vamos forte pra B? Pra essa rampa? Vamos forçar essa rampa que a gente não tá forçando muito. Bora. Pra frente, chavaco. Tá mirando aí. Miolo, miolo! Tem um casinha. Era dois casinha. Dois casinha. Quase que eu desci o Duto marotado. Tem um bebê também, velho. Acho que é só de um lado. Tô indo assim. Tá vindo cigares? Uh-huh. Linda MW Que belo rádio MW Que calma hein Que calma hein Não né, eu faço então Ah não, vai lá Passou três fora Passou três fora Passou três fora Eu tô descendo pra rampa Tô dentro da B já Dois tagada aqui Três Rampa um, rampa um Ué, o que ele me fez? Caralho velho Eu achei que era ele mano Que loucura O Glock tá ridículo Agora faz zero Vamos lá, dá pra ganhar esse round Estão passando fora de novo Passou fora? Passando, a round mocaram tudo E o resto fica Estão no duto Double door, double door Boa Não, pegou Pegou um Que isso Pegou uma arma Cara, acho que passou a secret galera Garagem, garagem Garagem, tem essa arma Vermelho, vermelho, vermelho Último, vermelho de scout Nossa Eu sou um bot, galera Ele matou um bot Ele não tá com chão da mira Ele tava mostrando Dois fora, dois fora Nossa, tentei tirar a cara Não deu Não deu Dois passando secret Oh, eu vou jogar em cima da casinha Essa, pega a terra Alguém lá pra mim Pego Pego, pego Bora Fazer a gaia, senhores Cheguei montagem Boa, senhores Pega aí, faze a gaia Tem, tem, tem Beleza, eu vou ficar virando só dentro do terra Tem um secret, tem um secret E um terra Esse três fora, três fora Anão é smoke aí Tá na azul aqui, tá na azul É, tem um secret Ah, tem um secret É, azul, é um secret Boa Tem um secret, tá secret Tá secret Valeu Comigo não tem essa, o negócio é a gate right Muito cego, muito cego Tá caindo duto Tá caindo duto Tem fora aqui Ai, me mataram caindo duto Entrando lá, entrando lá, galera Dois duto Dois duto Dois duto Dois duto Dois 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 na porta Dois 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 Obrigado.